Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal e vocês estão preparados para mais um vídeo? Espero que sim. Galera, vídeo bem legal para vocês, vou estar mostrando a Superbox Atacadista que ficou localizada aqui na Feira dos Importados em Brasília, tá? No setor de som automotivo e eu vou falar para vocês, está muito legal esse vídeo porque eu vou mostrar um pouco sobre essa loja, tá? É uma loja que trabalha com películas, capinhas e também eletrônicos para celulares, beleza? Como vocês podem ver, tem bastante mercadoria, tá? Faça o acesso também, tá? Bem aqui no finalzinho do conjunto C da Feira dos Importados, beleza? E aqui você vai encontrar diversos produtos, como eletrônicos, carregador de celulares portáteis, película também, tá? E eu vou falar aqui com o Thiaguinho, que é um dos rapazes responsáveis aqui pela loja. Fala Thiaguinho, beleza? Boa tarde, Caio. Tranquilo? Tranquilo, meu amigo. E aí, você tem novidade para a gente hoje? Vem, vem comigo aqui, chefe. A gente tem na linha do iPhone arco-íris. A gente está fazendo a R$13,99 hoje no atacado. Pô, bacana. Preço muito bom. As caixinhas original, tudo com o suporte dela certinho. Tem as caixinhas original também, da linha Samsung. Está no valor de R$10 a unidade no atacado. Tranquilo? E a gente está com promoção nas caixinhas original do iPhone. Acima de 5 pesos no atacado, dá para fazer a R$7,50. R$7,50 é precioso, hein, galera? Para você estar começando agora o seu negócio, de... Está começando agora a abrir o celular, ou para você também estar querendo abrir um negócio, aqui vai uma dica muito incrível, né, Thiaguinho? Muito bom essa dica, viu, meu chefe? Aproveita. Certo. Thiaguinho, eu estou vendo também que tem outras capinhas ali também, transparentes, anti-impacto. A gente tem as TPU, vem comigo aqui, cara. A gente tem as TPU na linha iPhone, na linha Samsung, na linha Xiaomi e na linha Motorola. Tem preço bom? Preço top. Ela está saindo a R$3,00 não atacado. É isso aí, galera, viu? R$3,00 não atacado. Tem Xiaomi, tem Samsung, tem iPhone, tá? Não fica de fora dessa. Para você também que não quer abrir um negócio, ou para você que quer comprar capinha para toda a família, pode vir aqui que tem um pressão top também para vocês, beleza? Tem mais, Thiaguinho? Tem, vem comigo aqui, ó. Tem na linha eletrônica. A gente tem hoje as caixinhas Bluetooth. Está saindo apenas R$15,00 as caixinhas. Caixinha Bluetooth, né? Tem várias cores. Tem como você pegar uma olhadinha para a gente? Olha o que tem, chefe. Olha a sua capinha top. Qualidade top. Tem ela de várias cores. E está quanto? Muito top é a qualidade dela. Está saindo a R$15,00. R$15,00, né? Olha o preço do camarada, hein? Pressão, viu? A gente tem as caixinhas também estilo JBL. A prova d'água. Elas estão saindo a R$75,00 no atacado. Muito top essa caixinha aqui. Já a prova d'água, Bluetooth, USB, cartão de memória. Pô, mas estou vendo também que tem fone de ouvido, Thiaguinho. A gente tem esses fones de ouvido hoje aqui na promoção. Eles é com o tipo P2, P2. Esses aqui estão saindo a R$14,00 no atacado. Preço muito top. Top, pô. Bacana, bacana. Thiaguinho, eu vi ali na entrada, tem uns relógios legais ali também que eu estava dando uma olhadinha. Tem sim. Chega aí, Caixinha. Gente, olha que relógio incrível. Bem bacaninha. Tem um acabamento bom, tá? Não é aqueles aparelhos que com o tempo dá defeito, beleza? Vamos ter eles em várias cores, viu, Caio? A gente vai ter amarelo, muito top. Olha que show. Durabilidade de bateria é 8 dias. A gente trabalha também com o V6. V6 também muito bom na qualidade dele. E o D13 também, Caio. E o melhor de tudo, Thiaguinho, o preço. O preço, vamos lá. D13, tá saindo apenas R$40,00 no atacado. O V6, que eu te mostrei agora, tá saindo a R$45,00. E o F8, mais topzinho, R$90,00 no atacado. Preço muito bom. Cara, tá muito barato. Rapaz, eu comprei um presente pra minha esposa, se eu soubesse. E talvez o preço eu não tinha comprado. Eu já tinha ido aqui direto aqui. E é isso, galera. Pegar essa dica, viu? Anota aí que eu falei mais cedo no vídeo. E eu volto a falar. Pra você que tá começando o seu negócio agora. Pra você que também não é revendedor. Pra você que quer comprar com o aparelho a preço de custo. Com um bom preço. Tá aí com produtos de qualidade. Dá um pulinho aqui na Superbox. Beleza? Thiaguinho, tô vendo película. Tem preço bom? Tem. Preço top. Película aqui 3D. Você vai achar na linha iPhone. Na linha Samsung também. Na linha Motorola. E na linha Xiaomi. Elas estão saindo a partir de R$3,50 no atacado. R$3,50 no atacado? R$3,50. Thiaguinho, e pra galera de casa que tá querendo comprar. Tem que comprar a partir de quantas peças vai ficar esse preço no atacado? Com a gente aqui a partir de 3 unidades já é preço de atacado. Pô, bacana. Pô, beleza, certo. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá precisando de acessórios. Capinha pra celular, entre outras coisas. Pode vir aqui na Superbox. Procura o Thiaguinho aqui. Que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Beleza? Valeu, Jô. Obrigado. Até mais. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.